O crime aconteceu no último dia 2 de abril na linha 12, a cerca de 30 quilômetros de Cacuau, numa região onde funcionam dois botecos. Após discussão entre os proprietários dos estabelecimentos, um deles, identificado como Valdemiro, popular Lavanca, recebeu cerca de três tiros e morreu no local. Nesta terça-feira, acompanhado pelo advogado, o autor do crime se apresentou à delegacia de homicídios de Cacuau. Edgar Hammer alegou legítima defesa e afirmou que teria recebido ameaças por parte de parentes da sua ex-companheira, que tinha como hábito frequentar o boteco em frente ao estabelecimento pertencente ao acusado pelo crime. O que a gente investigou até o momento é que foi um crime passional, ao que tudo indica, mas o infrator já se apresentou espontaneamente na presença do advogado dele e entregou a arma utilizada no homicídio. O infrator, ele alega legítima defesa, mas isto está sendo apurado ainda, até porque é uma outra versão apresentada por algumas das testemunhas. Então, isso será apurado para o devido iniciamento dele. Segundo o infrator, a vítima e o primo teriam chegado armados e ele, para se defender, teria atirado contra eles no que acertou a vítima. Mas, segundo as testemunhas que já foram ouvidas, houve um desentendimento ali anterior, ele estava, o infrator estaria bêbado lá no bar dele, que é bem em frente ao bar da vítima, e teria provocado a ex-esposa que estava lá no bar da vítima e chamado uma das pessoas que estavam ali, que seria o primo do infrator, para ir lá conversar. E quando este foi, foi surpreendido com um disparo, que não acertou, no que a vítima, que era primo, né, dessa pessoa, foi no socorro dele, com o facão na mão, quando foi atingido pelo infrator, daí contou esses disparos. Em depoimento à delegada da divisão de homicídios, Edgar afirma que a rixa entre ele e a vítima era antiga e que constantemente haviam provocações por parte da sua ex-mulher, o que teria motivado os disparos contra a vítima. Havia essa rixa até porque eram dois pares, né, um em frente ao outro, e o, além disso, a ex-companheira do infrator estava frequentando muito o estabelecimento da vítima, né, e havia essas provocações.